Eu venho e lutar na praia do outro, olha pra cá, eu tô entregue pra topia e soltar, na praia do outro, olha pra cá, eu tô entregue pra topiar e soltar, na praia do outro, olha pra cá. Sinas a fé, segura aí, segura aí. Sinas a fé, sinas a fé, sinas a fé, segura. Segura aí pra fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL